Boa noite a todos, meu nome é Ricardo Machado e estamos aqui no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, hoje é dia 20 de agosto de 2021, somos do campus Natal Central, curso técnico de segurança do trabalho, essa é uma aula da disciplina do quarto período do curso técnico, prevenção e combate a sinistros, em especial sinistro de incêndio, estamos aqui na segunda metade da nossa aula de hoje, iniciamos a aula falando das rotas de fuga, sinalização de abandono e a iluminação de emergência e agora a gente vai tratar um pouco dos comandos do desenho técnico com o programa software AutoCAD e vamos seguindo aqui, vamos tentar desenhar aqui uns acionadores de alarme, mostrar os comandos do CAD para vocês, então deixa eu botar a minha tela, mostrar a minha tela do computador aqui, agora eu não consigo ver mais o chat, mas eu consigo ver no celular, por isso que eu estou aqui com dois acessos aqui, estou falando no celular, estou com a câmera do computador, mas quando eu falo, não vai aparecer a minha câmera na gravação, aqui aparece, e nesse momento sim, mas quando vocês verem o vídeo gravado, vamos ver só a minha fotinho ali com um sinalzinho de áudio, então olha só gente, a gente vai para o navegador de internet aqui, mostrar para vocês duas coisas, se você quer instalar ele no computador, eu fiz isso hoje aqui, você tem que entrar no, procure lá, AutoCAD estudantil no Google e aí ele vai abrir uma tela lá para você solicitar a sua cópia do AutoCAD estudantil, então vai ter um, ele lá, você vai preenchendo, ele preenche o seu e-mail lá, preenche, cria uma conta, uma senha, e aí vai pedir um comprovante que você é estudante, estudante de uma instituição, então você vai ter que selecionar a instituição lá, procure IFRN, Campus Natal Central, e foi o IFRN que cadastrou lá mesmo esse campus, e aí você vai mandar ali uma foto da sua carteira estudantil, algum comprovante aí do SUAP, que você é aluno, e aí cai lá, dizem que em 48 horas eles respondem, cai lá num bote aí, uma inteligência artificial, e o meu caso aqui, eu pedi no começo da tarde, chegou agora por e-mail a resposta, dizendo que eu fui mesmo reconhecido, mandei a fotinho lá da carteira do professor, fui reconhecido como alguém que tem o direito aí de usar, e me deram a licença de um ano, que é agosto de 2022, aí você vai ali, entra com a sua senha, aquela mesma senha que você cadastrou, e aí chega nessa página aqui, eu estou a ponto de aceitar aqui, só que se eu aceitar, vai instalar, vai resetar o computador, então não vou fazer isso agora, baixar o AutoCAD, e inclusive aqui eu posso dizer qual é a versão do Windows que eu tenho, né, se eu não me engano é 2020, não, aqui na verdade é a versão Cade para Windows, e a versão 2021 do Cade em português, se não, né, se o seu computador não tem capacidade de processamento, e você também não quer instalar só para fazer essa aula aqui, você vem aqui, ó, vai aqui no navegador do, no buscador do Google, e digita lá, AutoCAD Online. Normalmente, o primeiro que aparece aqui, é importante você ver que é o AutoCAD Online Oficial, e aí vai aparecer um Paraná, eu vou dar um pouquinho aí, entre agora, só que não vai entrar agora, pronto, agora que apareceu essa setinha, você vai entrar aqui. Como eu já entrei uma vez, ele já reconhece aqui o meu login do do Gmail, né, do Google, vai entrar direto, para vocês ele vai pedir a senha, tá, vocês podem entrar com o Google mesmo aí, com o Gmail, né, ou vocês podem criar um usuário, uma senha ali, está demorando um pouquinho, pronto, entra aqui, tá. Essa tela é diferente do AutoCAD que você instala no computador, ele é mais simplificado, tem menos comandos, como a gente já viu, começou a ver na aula passada, né. Então, se você recebeu um arquivo DWG por e-mail, por exemplo, você pode vir aqui e carregar ele, ele vai processar aqui, vai carregar, isso aqui é uma nuvem, né, vai usar o seu espaço, que eles destinam gratuitamente para você. Não é de graça, tá, na internet nada é de graça, né, eles vão usar os seus dados, quando você clica ali, que concorda com o negócio, eles vão usar os seus dados, vão analisar os seus hábitos, para depois lhe mandar anúncios, sugerir vídeos, de uma maneira muito sutil, começa a aparecer coisa no seu YouTube ali, sem você ter nunca mesclado aquilo, descobre que você tem mais de 45 anos, começa a aparecer anúncios de Viagra, uns negócios assim, né, mulheres peladas aí, depois os caras que estão na crise da meia-idade aí, né. Então, esses dados, essas coisas não são grátis por isso, né, tem a coisa da privacidade também, a gente tem que ter um cuidado, né, com os nossos dados. Eu vou aqui agora, eu posso criar uma nova pasta para organizar, mas eu vou deixar, posso abrir uma pasta aqui, o TST do IFRN, por exemplo. Aqui já tem alguns desenhos que eu fiz, e eu vou criar um novo agora, um novo desenho. Tá, boto um nome aqui, alarme, e hoje é dia 20, 20 de agosto de 2021, salvar assim com esse nomezinho, criar, demora um pouquinho, porque ele vai ter que configurar toda a prancha ali, já deixei selecionado ali, foi meio rápido, mas assim, a template, né, o modelo métrico, aqui dá para desenhar em polegadas também. Mas é muito mais prático o sistema métrico, ele é internacional, né. Pronto, então, vamos lá. Essa tela de trabalho aqui, tem essa grade, em algum lugar na versão antiga, você dava um clique duplo e desligava essa grade aqui, que ela é meio desnecessária. Mas vamos lá. Aqui embaixo eu tenho o modelo, layout 1, layout 2. O que é o layout 1, layout 2? É a folha. A folha onde eu vou imprimir. Eu sempre vou desenhar no modelo. Na folha, eu desenho a folha. A margem, isso aqui já é uma viewport, ó, que está vendo o modelo lá. A margem, a legenda, então vou digitar aqui. Isso aqui a gente imprime na escala 1 para 1. E aqui dentro dessa viewport, eu consigo dar um zoom aqui, e é aqui que a gente vai botar a escala. Mas não vamos fazer isso hoje, não. A gente vai aqui para o modelo, desenho aqui em preto, com as letras brancas, e depois ele vai imprimir, claro, no papel branco, com as letras pretas, ou na cor que a gente quiser. Então, aqui embaixo tem os comandos, lembrando que o programa que é instalado é em cima, tem os menus de cascata, e aqui eu tenho os comandos básicos principais. Desenhar, anotar, e modificar. Esquerda, canto esquerdo, inferior. Então, eu vou no desenhar, eu quero desenhar aqui um retângulo, a gente vai fazer um bloco de laboratórios para o campus de Mossoró, tá? Então, clico no primeiro ponto, e aí eu vou abrir o segundo ponto, mas eu quero com precisão, tá? Eu não quero clicar aqui, sair 108 metros por 186 metros, eu vou vir aqui nas dimensões, já tá em dimensões, né? E aí eu vou botar a primeira dimensão, então, vai ser de comprimento aqui 60 metros, e de altura, que é o Y aqui, vou usar 10 metros. Pronto, aí o meu galpão, 60 por 10, está certo? Agora, com o rolete do mouse, eu vou dar um zoom, eu posso clicar no rolete do mouse, para centralizar aqui, a minha, o espaço de desenho, e vou dando zoom, até ficar mais amigável. então, tem aqui, era quanto, não lembro, vamos aqui na anotação, vamos mensurar, clico na reglinha, aqui embaixo, eu vou selecionar distância, e aí eu vou medir, daqui, até aqui, 10 metros por 60 metros, ok, e aqui, como é um, vai ser um bloco de laboratórios, eu vou fazer um corredor lateral, de 2 metros, essa largura de corredor, a gente calcula, vamos aprender a calcular, na aula que vem, em função da população, que tem aqui, mas eu vou, hoje, arbitrar aqui, 2 metros, então, o que você faz? você vem aqui, pega uma linha, clica nesse canto, espera 2 segundos, 1, 2, e aí, você vai subir, digita o número 2, enter, já marcou 2 metros, e agora, eu vou levar até lá, um corredor, então, um corredor coberto, e aqui, agora, eu tenho 10 metros, menos 2, 8, vamos fazer um tamanho, de sala de aula, aqui, vai ser um bloco de sala de aula, 8 por 5, para a gente ficar, com 40 metros quadrados, que a gente usa normalmente, o Ministério da Educação, nos pede, um metro quadrado, para cada aluno, vamos fazer 5 por 8, o que a gente faz aqui, pega uma linha, e, ah, sim, antes disso, vamos desenhar a parede, né, aqui no modificar, você tem um comando aqui, que é o offset, deslocamento, ele vai perguntar lá, deslocamento, especificar a distância de deslocamento, vou botar a largura da parede, tá, paredes externas, a gente usa 20 centímetros, ponto 2, 0.2, entra, e agora, ele diz para você pegar, o objeto, e dizer para qual lado, você quer esses 20 centímetros, né, do lado de dentro, ok, vamos aqui, aqui não vai ter parede, tá, então a gente vai pegar, esse outro comando aqui, trim, que é o aparar, eu vou tirar essa parede aqui, é um corredor coberto, mas ele não tem parede, porque eu preciso de ventilação, natural, né, e agora, essa parede, essa parede aqui sim, vai ter espessura de parede, e aqui, ela já é uma parede interna, pode ser, menos espessa, e vamos fazer ela com 15 centímetros, eu pego lá, o deslocamento novamente, e vamos fazer com 20 mesmo, ponto 0.2, aqui, aqui, desculpa, e para cima, ok, vamos deixar esse cantinho aqui, como se fosse uma coluna, pode ser uma olhada aqui, dá de ver, né, deixa eu olhar no celular, como é que vocês estão vendo aí, pronto, dá de ver essa coluna, e agora, nós vamos fazer uma parede de 5 metros, aqui, uma largura interna de 5 metros, então, vamos lá, linha, vou aqui no desenhar, linha, aí, eu mantenho, no meu cantinho ali, 52, 2 segundos, aí, posso puxar para a direita, 5, digito 5, enter, eu já marquei 5 metros, e agora, eu vou fazer a intersecção, ok, dou um ESC, e essa parede aqui, eu vou fazê-la mais fina, eu vou fazê-la com 15 centímetros, vamos lá, vou de novo aqui no modificar, deslocamento, que é o offset, e agora sim, agora, 0.15, aí, vai para selecionar o objeto, e depois selecionar o lado, que eu quero fazer, tá feito aqui, pronto, agora, como eu não sou lésio, eu vou copiar essa parede, já nessa distância, clico, abro a janela de seleção, para a direita, vai selecionar tudo, que está completamente, dentro da janela, se lembre, que a janela para a esquerda, se eu quiser essa seleção, para a esquerda, seleciona tudo, que tocar, aí, aqui é uma desgraça, não é isso que eu quero, então, ESC, abre, para a direita, para a direita, para baixo, para a direita, para cima, seleciona isso aqui, e agora, eu vou ali no modificar, no copia, copiar, só que eu não vou pegar aqui, porque eu sei que a outra sala, vai ser do mesmo tamanho, eu vou pegar aqui, nesse cantinho, olha, como o professor, sabido, anos de prática, vamos lá, aqui, mais uma, está meio lerdo aqui, porque eu também estou pendurado, com a transmissão, com vocês, e o autocadro também está online, ele é mais rápido, vamos lá, cabe mais uma, aquela última ali, vai ser o banheiro, essa pequenininha, vamos para a primeira, pronto, aqui eu vou abrir uma porta, no canto, nesse canto aqui, e claro, a gente nunca faz a porta, partindo da parede, vou botar a dobradiça, aqui na parede, eu tenho que dar, pelo menos, uns 5 centímetros aqui, para caber, a maçaneta da porta, atrás da porta, né, senão a porta, nunca vai abrir totalmente, a gente pega uma reta, vem aqui desenhar, pega uma reta, aí, marco aqui, 1, 2 segundos, 51, 52, puxo para a direita, vamos botar 10 centímetros aqui, 0.1, eu quero que a porta, abra um pouquinho, mais do que 90 graus, para não ficar um aluno, enganchado na maçaneta, e agora, aqui sim, posso vir aqui, fazer aqui, a delimitação, as portas, padrão, dimensão mínima, aqui, 80 centímetros, tá, para cima, 0.8, e aí, claro, vou fazer uma caixa de porta, aqui, para a direita, 0.8, estão me acompanhando, alguém me fala, se está me ouvindo, diga aí, abro o áudio, e diga que está vivo, ninguém é vivo? Está escutando, pessoal, olha, vocês estão dormindo, então, é para ficar na rede, na internet, na rede dormindo, então, olha só, agora, eu vou duplicar essa porta, essa parte aqui, vou fazer a porta, a porta normalmente tem 3 centímetros de espessura, aquela porta de madeira laminada, então, vou aqui no modificar, de novo, aqui no offset, que é o deslocamento, agora, essa é a tradição, e aí, eu vou dizer, ele pergunta ali embaixo, qual é a distância que você quer, 0.03, 3 centímetros, agora não é parede, não é uma porta laminada, clico lá, clico cá, e agora, vocês devem ter aprendido com a professora de desenho, que a gente faz um arco aqui, então, eu vou lá em desenhar, e tenho lá um arco de 3 pontos, aí o primeiro ponto, claro que é aqui, o segundo ponto é no meio do caminho, em algum lugar, e o terceiro ponto é lá na porta, aqui dá para dar um ajeitado nele, se vocês clicarem em cima do arco, e agora eu vou apagar essas duas linhas de construção aqui, deixa eu voltar, felizmente ele tem um desfazedor de besteira aqui, aqui, estava selecionado o arco também, apago essa, aí vocês vão ver que essa daqui, se eu clicar para apagar, aqui apago, porque é uma peça inteira, se eu clicar aqui para apagar, vai dar mal, porque ela vai selecionar toda a reta da parede, não vou fazer isso, a gente vai usar a ferramenta de corte aqui, aqui no modificar, você vem aqui, apagar, no inglês é trim, beleza, já tem uma porta, pronto, agora também, falta um pedacinho ali, pegar a linha, pedacinho da porta, pronto, olha o detalhe, agora eu vou padronizar, que todas as portas vão ser no lado esquerdo, é a esquerda dominando o ensino público, as portas vão ser no lado esquerdo, vamos lá, como diria o leão da montanha, saída pela esquerda, então vou copiar agora, aí eu já pego como ponto de arraste, como ponto de cópia, esse cantinho da sala aqui, e agora vou levar essa porta maravilhosa para as outras salas, e, e, então mais um, e, o projeto comunista, fazer a porta no lado esquerdo, cuidado, o Ministério da Educação, pode descobrir essa aula aqui, resonerar o professor Ricardo, e, se lembra que eu falei que as portas têm que abrir no sentido de saída, mas nos corredores principais, na sala de aula eu consigo coordenar a saída, tipo as pessoas não vão ficar aglomeradas em cima da porta, mas no corredor tem muito mais gente, não dá para gritar assim, e aí dá um passinho para trás, porque eu quero abrir a porta, mas na sala aqui posso, mas nos corredores principais, eu vou cortar esse pedacinho, vou cortar esse pedacinho, só vou cortar uma, não vou cortar todas, aqui, no modificar, você vem na tesoura, e corta esse pedacinho aqui, que é a entrada da sala, estão acompanhando, agora eu quero botar no teto, porque a norma de saída de emergência me diz que eu tenho que ter, a norma de alarme, no caso de escolas, eu tenho que ter um sensor de fumaça em cada sala de aula, então eu vou marcar o centro da sala de aula, eu pego aqui uma linha, e aí, passa a diagonal, porque a metade dessa diagonal é o centro, e agora, se lembra o símbolo do detector de fumaça, quem se lembra, como é, o símbolozinho gráfico do projeto do detector de fumaça, não se lembram? fala aí, abre o áudio e me diz como é que é, é um ponto de interrogação, é um quadradinho com o negócio dentro, vamos lá, um quadradinho com um S, de smoke, esse é um F, para a gente traduzir para o brasileiro, mas pegar o símbolo americano, vamos lá, pronto, está aí o meu detector de fumaça, agora eu vou fazer uma diagonal nesse detector de fumaça, para centralizar ele aí na sala, então, vou fazer uma linha de construção aqui, depois a gente apaga, e agora, essa aqui, vai sair do comando, agora olha a mágica, clico, seguro o clique, seleciono para a direita, vou mover, cadê? move, e aí eu pego aquela linha central, metade da linha, que é essa daqui, e vou botar no centro daquela outra, que é ali, pronto, agora eu vou apagar essa linha de construção, e essa aqui também, como as salas são iguais, já tem ali o detector de fumaça, agora eu quero copiar ele para as outras salas, não vou desenhar de novo, seleciono, vou aqui em copiar, aí eu marco um canto aqui da sala, vou acertar esse canto, e vou colocando ele sempre no mesmo canto, e aí, uma curiosidade para vocês, sobre eficiência energética, economizar ar-condicionado, se você for botar a locação desse prédio aí no, no terreno, como vai ter grande concentração de pessoas, aqui nem precisava, porque é banheiro, vou fazer de conta que é um laboratório também, tem outro prédio para o banheiro, essa parede aqui, nunca essa parede vai ser para o lado norte, que é o lado do sol, o sol nasce no leste, se põe no oeste, e ele gira pelo norte, então se eu botar essa parede ali para o norte, lá eu vou fazer uma sauna aqui, uma estufa, a gente põe aquela parede lá para o lado sul, mas não dá, então o projeto é diferente, espelha esse prédio, eu vou ter uma economia grande aí de energia para o ar-condicionado, já tem a geração de calor das pessoas, e esse corredor aqui, além da circulação, eu faço um beral aqui, claro, e uso telha também de cerâmica, porque a cerâmica vai, com a evaporação do orvalho, ela rouba calor, então é uma telha que tem eficiência térmica melhor, também vou aquecer menos, e a gente faz uma laje aí por cima, no corredor não precisa de laje, mas aqui das salas faz uma laje também, para proteger contra incêndio também, extravejamento aqui de madeira deste telhado, e faço a inclinação da telha para o lado de cá, e aí eu já vou pensando, claro, está faltando as janelas aqui, pronto, agora, eu tenho que botar os acionadores, os acionadores do alarme, a sinalização, gente, eu vou ter que ter uma lâmpada de emergência, em cada sala de aula também, por norma, a gente põe aqui por cima da porta, em cima da porta, aqui na lateral da porta, e como aqui essas portas também, não são portas de corredores principais, não preciso botar uma placa escrito saída, em cada porta aqui não, nessas aqui, nas portas dos corredores principais, eu tenho que sinalizar o fluxo e a saída, então vamos desenhar aqui o simbolozinho do acionador, linha, vou fazer o primeiro acionador, a gente tem que ter um próximo na entrada do prédio, vamos considerar que a entrada é aqui, e agora eu vou pegar um círculo, colocar na ponta dessa linha o círculo, e agora eu vou fazer uma linha de construção, para cortar esse círculo, você lembra que é um copinho, o símbolo da botoeira, vou dar um esc, vou aqui no modificar, vamos lá, com a tesourinha, vou cortar aqui, e ela é dentro de um quadradinho, vou pegar um retângulozinho lá, desenhar, vou botar um retângulo ao redor desse negócio, um, dois segundos, e, abriu, a norma diz que você não pode andar mais do que 30 metros, para chegar, no acionador, acionador manual, então veja, se eu botar um outro acionador aqui, a 60 metros de distância, desse, para cá, para a direita, o camarada que estiver no meio do caminho, vai andar só 30, mas eu tenho um problema, que é esse cara, que vai sair daqui, de dentro dessa sala, ele vai andar menos de 30, para chegar, então tem que fazer, essa conta também, vamos botar ele a 60, ali para vocês verem, vou copiar, clico com o ponto de arraste aqui, aí eu jogo para a direita, e digito 60 metros, 60 metros, e eu vou botar, apareceu lá com 60 metros, pô, saiu até do prédio, é que o prédio tinha 60, 60 por dentro, então a gente vai cuidar, vamos botar esse macho para cá um pouquinho, de maneira, vamos ver qual é a distância, que esse cara aqui, esse cara dessa sala do meio aqui, se estiver nessa situação aqui, quanto é que ele anda, para chegar nesse acionador, então pega aqui no anotar, vou pegar lá aquela reguinha, em relação a essa sala aqui do meio, vamos pegar aqui embaixo, distância, e vamos partir daqui desse canto, só que eu não vou clicar aqui não, vou clicar aqui na porta, olha só, a distância até ali, já é 8 metros em diagonal, e mais, 24, então vou ter 32 metros, para chegar nesse acionador, já está um pouquinho longe, então vou colocar esse aqui, um pouquinho mais próximo, e aí a pessoa pode chegar, pode chegar nele, talvez está certo, vou dar um movimentado, mover, vou pensar, e lá a gente pode ter até 5 metros da entrada, movimento um pouquinho para lá também, marque o ponto de base, marque o ponto de destino, está próximo da entrada, na verdade passou de 5 metros, aqui é 5 metros, vamos voltar um pouquinho, vamos ser milimétricos aqui mesmo, cuidado, porque isso pode estar salvando a vida de uma pessoa, pode ser até a sua, parece besteira, mais a nossa profissão, então será que agora, o camarada vai entrar, naquela sala ali, vamos pegar, vamos pegar uma sala mais centralizada, essa sala aqui, mais no centro, eu pego lá, arrego o hino, anotar, parte da porta, vou botar aqui, distância, a partir desse cantinho aqui, aqui no centro da porta, então aqui, 9 metros, mais 22, está dando 30, 31, é, 31, até aqui, 9 metros, mais 22, também deu 31, é graça, ficou bem em cima, então isso aqui, está me dando um problema, porque o cara vai andar demais, o que eu faço aqui, boto mais um sensor no meio do corredor, não é, esse preciosinho, é só mais um metro, não, boto mais um, um pouquinho, seus problemas acabaram, acionador, detector de fumaça, acionador manual, e agora eu tenho que desenhar sirene, nesse caso aqui, como é um prédio pequeno, vai bastar uma sirene, a gente vai botar bem aqui no centro, vamos desenhar aqui, do lado desse acionador, ela é mais alta, então vamos lá, desenho, mais 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos aí, retângulo, clica aqui, 51, 52, quadradinhos, vou desenhar uma caixinha aqui, clica aqui também, nessa distância, 51, 52, agora nós vamos desenhar, um outro quadradinho, e um triângulo, aqui, e um triângulo, e um triângulo, aqui, para pegar a competência certa, marca ali, 51, 52, para dar os 2 segundos, agora vamos para cá, pronto, está aí a minha sirene, a central de alarme, se vocês quiserem desenhar ela, eu vou desenhar a central com a bateria, a gente botaria perto da portaria, pode ser aqui, pode ser aqui, mas aqui é um corredor, vamos fazer o seguinte, vamos alterar esse prédio, esse cantinho aqui vai ser a portaria, vai ser a sala da brigada de incêndio aqui, a gente vai botar a central de alarme aqui dentro, vamos lá, vamos lá, então, vamos aqui, a gente vai desenhar a bateria, que é aquele sinalzinho de mais ou menos, e do outro lado a gente vai desenhar a central, que é a mesma coisa daquele bicho lá, vamos até copiar aquela lá, só que ela é um trapézio, aí a gente copia, se eu não me engano, se você usar o ctrl c, ctrl v, também funciona, lembrando que nosso trabalhinho de aula, não precisa fazer aqui no card não, você faz na caneta mesmo, tira uma foto e manda aí para o professor, agora eu vou agitar isso aqui, 90 graus, seleciono, rotacionar, como eu quero rotacionar para a direita, eu vou digitar menos 90, se eu digitar 90, ele rotaciona para a esquerda, vamos ver, e aqui vamos desenhar a bateria da central, uns pitoquinhos aqui, positivo e negativo, a gente faz um e copia o outro, vamos lá, copiar, apoiar o ponto de base, cadê a nossa? e agora é só fazer um x e um menos, vamos lá, vou dar devagar aqui, mas vou pegar aqui, vou centrar um, dois, vou acabar isso aqui, vou ver, estou vendo aqui na telinha de celular, que estão, e agora vou copiar só esse pauzinho que vemos aqui, se quiser fazer ele direitinho mesmo, você pode fazer um círculo primeiro, e fazer ele dentro do círculo, rosa, está feita a minha bateria, por mais tempo a gente faria mais perfeitinho, então, essa entrada e alarme, os detectores de fumaça, e os acionadores, tudo sem fio, não tem que passar a fiação, alarme, wireless, ok, deixa eu dar um print aqui nessa tela, e mandar para o WhatsApp para vocês, ver como é que fica, essa tesourinha do Windows é bacana, não é? E ainda sobra cinco minutos, para eu discutir um negócio com vocês, gostaram aí, conseguiram acompanhar, o que vocês acharam, vão conseguir fazer isso? Se vocês entrarem no AutoCAD online, conseguem fazer um desenho desse? Professor, o problema é entrar no AutoCAD, porque, por exemplo, o meu computador não suporta, eu já te baixar aqui, aí, ele tem que ter, no mínimo, 64 bits, e o meu computador, ele não é muito bom, não, ele tem 32 bits só, então, mas nesse online, no online, também não deu? Não, 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 porque tem que ter, a versão online é 64 bits só, e ele não suporta, também é 64 bits, o meu computador é 32, entendeu? Ele não suporta, Entendi, eu tenho um computador, aconteceu logo, tem essa versão, deixa o computador, não suporta o, o AutoCAD online, aí, tem uma, tem uma frasinha lá embaixo, dizendo que precisa ser, convergente para 64 bits, só que o meu computador, ele não, ele não tem como converter, não tem essa questão de conversão, de 34, de 32 para 64, tem que trocar o processador, isso é muito caro, não vale a pena, não, é, isso mesmo, beleza, é, a verdade tem que reinstalar o Windows, não, mas mesmo reinstalando o Windows, você, 64 bits é uma característica do hardware, você teria que mudar o processador do computador, ou tem um jeito de enganar, tem um jeito de você instalar o Windows, e tentar enganar, fazer o Windows acreditar, é só instalar o Windows com 64 bits, e o outro com 32 bits, é, pode tentar, mas corre o risco também, do AutoCAD também não rodar, tá, deixa eu voltar aqui para a minha tela, deixa eu sair aqui do celular, e voltar ali, pronto, voltamos aqui, deixa eu interromper a gravação, Então, Obrigado.